Música Espero toda a semana para te ver e meu amor Se eu não te vejo no peito eu sinto dor A meio da semana começo a enlouquecer Estarei sempre contigo, Sporting, por ti vou morrer Cantemos nossa nova marcha rapaziada Cantaremos de alma e coração Somos loucos, Sporting não tememos nada Faremos do Sporting campeão Cantemos nossa nova marcha rapaziada Cantaremos de alma e coração Somos loucos, Sporting não tememos nada Faremos do Sporting campeão Espero toda a semana para te ver e meu amor Se eu não te vejo no peito eu sinto dor A meio da semana começo a enlouquecer Estarei sempre contigo, Sporting, por ti vou morrer Cantemos nossa nova marcha rapaziada Cantaremos de alma e coração Somos loucos, Sporting não tememos nada Faremos do Sporting campeão Cantemos nossa nova marcha rapaziada Cantaremos de alma e coração Somos loucos, Sporting não tememos nada Faremos do Sporting campeão